Olá, crianças, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam todas bem, né? Aí, na sua casinha, que também está aqui, mas a tia está com muita saudade de vocês. Não veio a hora de nós nos encontrarmos, né? Na nossa igreja, na nossa salinha de EBD, né? E se ver mais uma vez, né? Nos encontrar e aprender mais da palavra do Senhor, né? Juntinhos, né? A tia não veio a hora de passar tudo isso e a gente se ver na nossa salinha. E hoje, né, crianças, hoje nós estamos na lição de número 10, né? Desse jeitinho diferente, né? Vocês aí na sua casa, a tia aqui na dela. E nós já estamos finalizando, né? Chegando perto de finalizar mais um trimestre, né? De um jeito diferente. Mas a tia não veio a hora, né? De passar tudo isso. Mas antes de iniciarmos com a nossa lição, a nossa lição de número 10, vamos fazer o nosso momento de oração, né? Vamos falar com o Papai do Céu. Se você tem algum pedido de oração a fazer, faz aí no seu cantinho. Se você tem algum agradecimento a fazer, faz aí também no seu cantinho. E fecha os seus olhinhos e vamos orar, né? Junto com a tia. Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um domingo de EBD em tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal. Continua, Senhor, conosco. E nos ajuda a aprender mais e mais da tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, antes de iniciarmos com a nossa lição de número 10, vamos fazer o nosso momento de louvor. Isso mesmo. Vamos louvar o Papai do Céu. Uma música, não sei se, muito conhecida de vocês. Acho que é um pouco conhecida. Ou é muito conhecida de vocês. É aquela música que diz assim Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Vamos cantar junto com a tia? A tia vai soltar o play E a gente vamos louvar junto com a tia. Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu pulo como o rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Que bom, crianças! E aí, espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido aí junto com a tia, né? Porque a nossa lição de hoje, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida A nossa lição de hoje vai nos ensinar um pouco de como ter, né? De como não se afastar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas E a nossa lição vai nos ensinar um pouco sobre isso, né? De como ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas E não se afastar dele Jamais, não deixar que ele se afaste de nós Em nenhum momento Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso Mas antes de começar, vamos agora para o nosso momento da nossa palavra Isso mesmo! Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí no seu cantinho E vamos ler junto com a tia No livro de Salmos Ó, Salmo de número 100 e o versículo 4 Isso mesmo, Salmo de número 100 e o versículo 4 E o que é que diz no Salmo de número 100 e o versículo 4? Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele Isso mesmo! Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele Quem encontrou aí na sua Bíblia? Encontrou? Muito bem, crianças! Que bom que vocês estão aí acompanhando a tia na sua Bíblia Lendo a palavra do Papai do Céu Isso mesmo! A tia fica muito feliz com isso Se vocês estão aí na sua Bíblia Se vocês estão aí na sua casinha com a sua Bíblia acompanhando junto com a tia E a nossa lição de hoje, crianças, é a lição de número 10 que tem por título O Amigo O Amigo O Amigo Músico Isso mesmo! O Amigo Músico É o título da nossa lição E quem foi esse Amigo Músico? Quem será esse Amigo Músico? Acho que você já deve ter captado Quem é esse Amigo Músico da nossa lição de hoje? Quem será esse Amigo Músico da nossa lição de hoje? Nós já louvamos sobre ele E quem foi? Foi Davi Isso mesmo! Hoje a nossa lição é sobre o jovem chamado Davi E quem foi Davi? Foi um jovem músico, crianças Isso mesmo! Davi foi um jovem músico Davi, ele tocava o quê? Arpa! E vocês vão ver hoje qual era o instrumento que Davi tocava Mas antes de iniciarmos a nossa lição de hoje Deixa eu pegar aqui É sobre Davi E Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai Olha só! Davi cuidando das ovelhas de seu pai Olha só! Davi era um jovenzinho Um jovenzinho rapazinho Que cuidava das ovelhas de seu pai E quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, criança Ele observava o céu E ele viu quão infinito era o céu Quão o céu era lindo, maravilhoso E ele ficava maravilhado com aquela Com aquela grandeza de Deus, né? De fazer o céu tão lindo para ele, né? E ele ficava tão agradecido ao papai do céu Que ele louvava o papai do céu com a sua harpa, né? Agradecendo ao papai do céu Aquelas maravilhas que o papai do céu fez por ele E o que era que ele fazia? Ele tocava a sua harpa Olha só! Ele tocando a sua harpa Pois é! Davi, ele era um jovenzinho, tá vendo? Um rapazinho, ó Que gostava de tocar a harpa Olha a harpa de Davi Como era? Como era? Tá vendo, criança? Davi, ele gostava de tocar a harpa E ele fazia o quê? Ele louvava o Senhor com esse instrumento aqui, né? Um instrumento chamado harpa Que se chama... Que se chama harpa Olha só! Então, ele agradecia, né? Ao papai do céu Quando ele estava lá Cuidando das ovelhas do seu pai Ele ficava agradecendo ao papai do céu E louvando ao papai do céu Pelas maravilhas, né? Que o Senhor fez por ele Mas só, criança E quando ele estava lá Cuidando das ovelhas do seu pai Olha só! Quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai Ele não deixava que nada de mal acontecesse com as ovelhas Então, de repente, quando ele estava lá Às vezes aparecia o quê? Um urso Olha só! O urso aparecia, ó Pra querer atacar as ovelhas E que era o que ele fazia? Quando o urso aparecia Ele tirava o urso E não deixava que o urso fizesse nada de mal com as suas ovelhas Mas, de repente, também aparecia o quê? Um leão Olha só! Aparecia um leão E quando aparecia o leão O que era o que ele fazia? Ele tirava o leão também E não deixava que o leão Atacasse as suas ovelhas Então, nem o urso Nem o urso Nem o leão Fazia mal as suas ovelhas Por quê? Porque Davi Ele cuidava das ovelhas E não deixava que nada de mal Acontecesse com as ovelhas Tá vendo? E quando ele estava lá cuidando E louvando ao papai do céu Por tudo que ele tinha feito Ele também Não deixava que nada de mal Acontecesse com elas E ele tirava os animais Que queriam atacar as suas ovelhas E ele cuidava das ovelhas do seu pai muito bem Porque não deixava que nada de mal Acontecesse com elas Só que criança Com o passar Com o tempo O povo de Deus O povo de Deus Eles não tinham um rei naquela época E o povo de Deus Eles tinham o profeta Samuel O profeta Samuel É um homem de Deus Um homem que era guiado por Deus Para ensinar o povo de Israel E o povo de Israel Eles eram ensinados Eles eram guiados por Deus Através de Samuel Que ensinava a vontade do papai do céu para eles Só que o povo chegou para Samuel E disse Samuel Nós queremos um rei Por que Samuel? Nós não temos um rei Toda terra Todo o povo de outras terras Tem o seu rei E só nós Que não temos um rei Nós também queremos ter um rei E Samuel Foi falar com o papai do céu E foi orar a Deus E dizer para o papai do céu Que o povo Estava querendo um rei E aí criança Deus falou com Samuel E Deus disse o que para Samuel? Disse para Samuel Que falasse para o povo Que eles escolhessem um rei Olha só criança Eles queriam um rei Um rei na terra Eles já tinham um rei dos reis Quem é o rei dos reis? É o nosso Deus maravilhoso O nosso pai É o nosso rei dos reis Mas eles queriam um rei na terra E pediram Pediram tanto 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 Que Deus concedeu o desejo Do coração deles Então Deus disse assim Olha Se vocês querem um rei Então diga ao povo Samuel Que escolha O rei que eles querem E eles escolheram Criança Quem eles escolheram Como rei? Eles escolheram Um jovem Alto Bonito Forte Quem foi esse rei? Foi o rei chamado Saul Eles escolheram Saul Para ser rei E Saul Foi coroado A rei Então criança Saul Ele foi escolhido Porque Saul Era um homem de Deus Era um jovem Era escolhido Ele era obediente Ao papai de céu Ele era guiado Por Deus Então Criança Saul Foi a melhor pessoa A ser escolhida Porque era um homem de Deus Um homem que obedecia A voz de Deus Então foi a melhor pessoa Para ser rei Naquele momento Que o povo Tanto Estava Querendo Um rei Mas só Criança Que com o passar do tempo Saul Já não estava mais ouvindo A voz de papai do céu Já não estava mais Obedecendo Ao papai do céu Estava fazendo coisas Desagradáveis Ao papai do céu E o que aconteceu? O Espírito O Espírito Santo De Deus Se retirou De Saul Olha só Criança Que tristeza Saul Já não estava mais Sendo guiado Pelo Espírito Santo De Deus Saúl Já não estava mais Com Deus Saúl já não ouvia Mais a voz de Deus Então Criança O que aconteceu? O que vocês acham Que aconteceu? Quando o Espírito Santo De Deus Sai de nós O que acontece Conosco? Nós Ficamos Sem ter A proteção Do nosso pai Ficamos sem ter A proteção Do nosso Deus Então o que aconteceu? Saúl Saúl Ele começou a ficar Atormentado E ele não conseguia Mais dormir Porque quando ele Ia dormir O Espírito Do Mal Entrava Nele E ele ficava Atormentado Apovorado Ele não conseguia mais dormir Não conseguia fazer mais nada Por quê? Porque ele não estava mais Com o Espírito Santo De Deus Ele estava com o Espírito Do Mal Criança Olha só Como é ruim Quando nós não estamos Com o Papai do Céu É isso que acontece O Espírito do Mal Ele vem Nos atormentar E foi o que aconteceu Com Saúl Saúl Ele estava atormentada Mas só Criança Que o povo Os seus servos Os seus empregados Os empregados De Saúl Ficou preocupado Com Saúl E disse Meu Deus O que será Que nós O que será Que vamos fazer O que temos que fazer Para ajudar Para ajudar O nosso rei Saúl E os empregados De Saúl Foi lá Falar com Saúl E disse Meu rei Para o senhor Se acalmar Fica calmo E esse espírito sair É bom Que tenha uma pessoa Que toque arpa Uma pessoa Que venha Tocar a arpa E o senhor venha Se acalmar Uma pessoa Que seja Escolhido Uma pessoa Que seja ungido De Deus Que venha tirar Esse espírito Mal Do senhor E E aí Saúl Concordou Com o seu servo E disse Verdade Então você Eu quero uma pessoa Uma pessoa que Quando tivesse espírito Do mal Ela Realmente Toque E aí Esse espírito Sai do meu corpo Sai da minha vida Que eu não quero viver assim Então o que aconteceu Criança? Aí Quando ele estava lá Né? Esse servo Né? De Saúl O empregado dele Ele lembrou Ele lembrou De quem? Ele lembrou Que conhecia Um jovem Que tocava Arpa Olha só Ele disse Eu conheço Né? Um homem Chamado Davi Ah! Davi Criança Criança Vocês lembram Ele tocava Arpa Para as ovelhas De seu pai E olha só Esse servo Esse servo De Saúl O empregado dele Lembrou dele Olha só Ele lembrou E disse Davi Um homem Que toca muito bem Arpa E ele é Um homem Valente Que fala bem Tem boa aparência Olha só Criança Ele lembrou Davi E o senhor É com ele O senhor É com este homem Então Criança O que aconteceu? O papai do céu Criança Ele estava Com Davi O papai do céu Amava Davi O papai do céu Amava Os louvores Que Davi Fazia Para o papai do céu E o papai do céu Estava com Davi Porque Davi Louvava o papai do céu De todo o seu coração Então não tem a pessoa melhor Para acalmar o rei Olha só E ele pensou Então Ele pensou Então Davi Vindo para cá Vai ajudar o senhor E quando o espírito Do mal Vier É Abater o senhor Vier Atormentá-lo Ele vai ajudar o senhor Tocando com a sua Arpa Olha só Criança Então o que aconteceu Criança Davi Foi morar No palácio Com o rei Isso mesmo Davi foi morar No palácio Com o rei E toda vez Eis que o espírito do mal Atormentava Saúl Davi fazia o que? Tocava a sua arpa Olha só Então Criança Davi Quando Davi estava lá Morando na casa do rei Davi Ele pegava a sua arpa Estão vendo? Ele pegava a sua arpa E o que era que acontecia? Quando ele tocava a sua arpa O espírito do mal Se retirava de Saúl E Saúl se sentia Olha só Como Saúl se sentia Aliviado Olha só Tá vendo? Saúl Ele se sentia Aliviado Por quê? Porque Davi Era um jovem de Deus Ele Tocava a sua arpa Ele louvava O senhor E todo o mal Todo o espírito do mal Que entrava em Saúl Quando ele tocava Saia Tá vendo? E Saúl Se sentia Aliviado Tá vendo? Davi Criança Davi Era uma pessoa Um servo do senhor Aquele Que nos ama Acima de tudo Um servo do nosso Deus Que fazia vontade Do nosso pai Por isso que quando ele tocava O espírito do mal Saia Por que o espírito do mal Saia de Saúl? Porque o nosso Deus Estava com Davi E toda vez que Davi Tocava O espírito do mal Saia de Saúl Por quê? Porque Davi Ele tocava Com o coração Para o nosso pai Ele fazia a vontade Do nosso pai Ele fazia O que o nosso Deus Queria Então Quando ele pegava Sua harpa Que louvava o senhor Ele louvava como? De todo o seu coração Criança Era isso mesmo que acontecia Quando Davi louvava Olha só Ele louvava o senhor De todo o seu coração Ele não louvava o papai do céu Assim da boca para fora Por quê? Quando a gente está louvando O papai do céu A gente está elogiando O papai do céu A gente está falando Com o papai do céu E é assim que nós devemos ser Né, criança? Assim que vocês também devem ser Papai do céu Tem que estar em primeiro lugar Em seu coraçãozinho Não pode deixar o papai do céu Em segundo lugar, né? Vocês tem que fazer assim, ó Com o Davi, ó Por quê, criança? Porque Jesus Ele é o nosso amigo Olha só Jesus Ele é o nosso melhor amigo Então tudo 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 que a gente Venha fazer Nós temos que fazer Com o coração Agradecidos Ao papai do céu, né? Nós temos que Tudo que nós venha fazer Nós temos que fazer De todo o nosso coração Isso mesmo Porque quando a gente tem Jesus O nosso coração Tá vendo? Quando a gente tem Olha só Quando a gente tem Jesus No nosso coraçãozinho Quando Jesus É verdadeiramente O nosso amigo Quando a gente tem Jesus Como a pessoa Mais especial Da nossa vida Olha só, criança Quando nós temos Jesus Como a pessoa mais especial Da nossa vida Então, criança O Espírito Santo Ele Ele Está Dentro de nós O Espírito Santo Ele faz morada Em nossa vida Então, criança Quando Jesus Está no nosso coração Ele merece Todo o louvor Ele merece Toda a nossa gratidão A Ele Jesus Ele tem que estar Como? Ele tem que estar Em nosso coração Por quê? Porque Jesus Ele morreu Na cruz por nós Todo o sacrifício Que Ele fez por nós Então, criança Ele merece Ele merece O nosso louvor Então, quando você For louvar Louve ao Papai do Céu De todo o seu coração Louve ao Papai do Céu E ajude também Os seus coleguinhas Outras pessoas E quando você Esteja louvando Aquelas pessoas Que estiverem ao seu lado Sinta Sinta o Espírito Santo De Deus Que está em você E elas venham Sentir também O Espírito Santo Através de você Criança Quando você estiver Louvando ao Papai do Céu De todo o seu coração Criança Isso mesmo De todo o seu coração Por quê? Porque Jesus Ele se agrada disso Jesus Ele quer Que nós O louvemos De todo o nosso coração E é isso que nós devemos fazer Louvar ao Senhor Tocar o coração do Papai do Céu Louvando a Ele De todo o nosso coração É pulando É cantando É conversando com o Papai do Céu É de várias formas Que nós podemos louvar ao Senhor De todo o nosso coração Porque Ele merece Criança Ele é o nosso melhor amigo E é através do Papai do Céu Que nós Devemos Agradecer E louvar cada vez Mais e mais Porque é Ele que nos guarda É Ele que nos protege É Ele que está conosco Todo dia Todo tempo Então, criança Louvem 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 muito ao Papai do Céu Sejam como o Davi Agradecidos ao Papai do Céu Por tudo E nunca esqueçam Que quando estiverem louvando Louvem ao Papai do Céu De todo o seu coração Criança Então, por hoje Nós terminamos Com a nossa lição A tia Está muito feliz Por estar com vocês Aqui em mais um Domingo de EBD Espero estar com vocês No próximo Domingo Então, que vocês continuem Acompanhando A nossa lição Já já Iremos finalizar E a tia Conta com vocês Nos outros Domingos Para que vocês Continuem Aprendendo Conhecendo mais Os amigos Os amigos Do Papai do Céu Então, crianças Até mais Até o próximo Domingo E até Domingo Tchau